Nova regra do ProUni prevê suspensão da bolsa em caso de trancamento de matrícula e falta de atualização a cada semestre. Crianças de até 5 anos recebem vitamina A para reforçar a saúde e garantir o crescimento. Governo Federal e Estado de São Paulo criam agência para combater a violência na região. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Governo brasileiro dá residência permanente no país para 2 mil refugiados. Comissão Nacional da Verdade firma parceria em Brasília para apurar a morte do educador Anísio Teixeira no período da ditadura militar. Brasil reduz número de casos de tétano na última década. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje os bolsistas do programa Universidade para Todos poderão ter suspenso o benefício pela instituição em caso de trancamento de matrícula, afastamento do aluno sem justificativa, abandono do período letivo e atraso do pagamento da parcela semestral ou anual da Bolsa. As novas regras que alteram o procedimento do ProUni foram divulgadas hoje pelo Ministério da Educação. Quem são os universitários brasileiros? Quais os cursos mais procurados? Qual a expectativa dos estudantes em relação ao futuro acadêmico? Para responder a essas e outras perguntas, um levantamento está sendo feito pelo IPEA, um instituto de pesquisa econômica aplicada em parceria com agências de pesquisa da China, que também está traçando um perfil de seus universitários. O estudo ainda está em andamento, mas os primeiros resultados foram apresentados hoje. O levantamento mostra que pelo menos 33% dos entrevistados, cerca de 800 estudantes, apresentaram ascensão social. E isso porque, ao entrarem na universidade, alcançaram maior escolaridade que os pais. Outro ponto da pesquisa. A maioria dos estudantes está satisfeita com a primeira escolha de curso. Não pense em mudar porque estou gostando muito bem, graças a Deus. Fiz uma pesquisa sobre os cursos que estavam em ascensão e eu sempre gostei muito dessa área de saúde. Aí eu optei por nutrição e depois do mestrado eu quero virar professora universitária. As cidades escolhidas para a pesquisa foram Brasília, São Paulo, Pequim e Xangai. Os entrevistados? Estudantes de no máximo 24 anos de universidades públicas, federais e particulares. O levantamento ainda está sendo feito e também quer saber a percepção dos estudantes chineses em relação ao Brasil e vice-versa. Já é possível traçar um panorama da opinião dos estudantes brasileiros em relação ao país asiático. Se a gente pergunta sobre a questão do meio ambiente, há uma visão do jovem brasileiro negativa em relação à contribuição da China nessa área. Quando a gente pergunta sobre os conflitos internacionais, há uma visão mediana. E quando nós perguntamos sobre a cooperação, integração entre os povos, há uma visão bastante positiva sobre o papel da China no mundo hoje. Pesquisadores brasileiros e chineses voltam a se reunir no final deste ano para comparar os dados dos dois países. A pesquisa completa só vai ser divulgada no ano que vem. E os estudantes que fizeram o Enem no último fim de semana terão acesso ao espelho de correção da redação a partir de 15 de fevereiro. De acordo com a Inep, mais de 5 mil profissionais farão a correção a partir da próxima semana. Nesta edição, a redação será examinada por dois corretores, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Caso haja diferença na nota final superior a 200 pontos, o texto será avaliado por um terceiro corretor. Se a diferença ainda persistir, uma banca de professores vai avaliar a redação. Mais de 1 milhão e 600 mil reais serão investidos em projetos de fortalecimento das expressões culturais dos povos e comunidades indígenas. Serão premiados 100 projetos em todo o país. O repórter Leandro Alarcon traz para a gente ao vivo mais detalhes sobre esse concurso. Leandro, boa noite. Boa noite, Renata. É a quarta vez que o Ministério da Cultura promove esse prêmio. A cada edição, um líder indígena reconhecido pela luta a favor das comunidades indígenas é homenageado. Ao meu lado, a secretária do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg. Boa noite, secretária. Quem é homenageado dessa edição e por quê? Olha, o homenageado dessa edição é o Cacique Raoni. A ideia da homenagem é que a gente possa tornar conhecido essas lideranças. O Cacique Raoni é uma liderança reconhecida internacionalmente pela sua luta em defesa das etnias no Brasil, em defesa do meio ambiente, dos rios da Amazônia. Então, é a nossa homenagem torná-lo mais conhecido e, ao mesmo tempo, de valorar as iniciativas nesse campo. Agora, secretária, que tipo de projeto vai ser premiado? Olha, essa quarta edição vai premiar 100 projetos. Já foram premiados nas três edições anteriores 276 iniciativas. São 70 iniciativas que recebem um prêmio de 15 mil e 30 que recebem um prêmio de 20 mil. A ideia é que essas iniciativas contemplem uma comunidade ou uma etnia e as que têm um valor maior, mais de uma etnia e comunidade indígena. São premiadas várias iniciativas no campo da música, no campo das celebrações, do manejo da terra, da forma do alimento, das brincadeiras, dos jogos. Todo o conjunto da cultura indígena pode ser contemplado pelo prêmio. Agora, quem quiser participar, quem quiser apresentar um projeto, o que deve fazer? Olha, a nossa parceria é com a Arpinsul, que é a executora da iniciativa, junto com a secretaria. É um prêmio patrocinado pela Lei Rouanet e pela Petrobras. Tudo estará disponível, já as inscrições começaram ontem, no Dia Nacional da Cultura, no www.premioculturasindigenas.org.br. Tem todas as maneiras de fazer as inscrições. A Arpinsul também vai estar promovendo uma série de oficinas para facilitar esse processo. A inscrição pode ser pela internet, pode ser postal, pode ser por áudio, gravada. Então, todas as maneiras que facilitem a participação das etnias indígenas. Secretária, explica um pouquinho para a gente por que a importância de um prêmio como esse. Olha, a importância da gente valorar essas culturas, valorar as formas de vida dessas populações, que têm uma harmonia com relação à terra, que têm uma relação, uma cosmovisão com relação à natureza. É poder incorporar de uma maneira com maior propriedade a participação dessas culturas na formação da nossa identidade, no patrimônio nacional. Então, é criar uma rede referencial que possa ser, inclusive, conectada, possa estar presente, apresentando para a sociedade o valor, a participação, a juventude indígena, como é a sua atuação, como é a sua relação com a terra. E, por isso mesmo, compartilhando o conhecimento que essas comunidades detêm. Agora, é a quarta edição do prêmio, houveram já outras três edições. Quais são os resultados palpáveis que o Ministério da Cultura conseguiu já avaliar? Olha, a gente tem uma ação efetiva com a área indígena, estamos agora, inclusive, expandindo os pontos de cultura indígena. Então, assim, cria-se uma rede referencial, há produção de um catálogo, o material fica acessível na internet. Ao mesmo tempo, essas experiências são convidadas para estar participando dos eventos. Então, é uma maneira da gente dar visibilidade, valorar essa cultura, que ainda é muito escondida da sociedade. Obrigado, secretária, pela entrevista. Lembrando que as inscrições ficam abertas até o dia 5 de fevereiro. Renata. Obrigada pelas informações, Leandro. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o governador Geraldo Alckmin, anunciaram hoje uma ação integrada de combate à violência no Estado de São Paulo. Entre as medidas, está a criação de uma agência de atuação conjunta, que vai articular a atividade policial no Estado. Relatórios de inteligência devem ajudar a combater a lavagem de dinheiro de organizações criminosas. Também será estabelecido um grupo de trabalho para analisar o sistema prisional de São Paulo e verificar a possibilidade de transferências de presos para unidades federais de detenção. Política de segurança pública e de enfrentamento ao crime organizado são políticas que têm que ser tratadas em conjunto. Não são políticas de governo, são políticas de Estado. E, portanto, nós temos a clareza de que, juntando nossas forças, juntando as nossas polícias, juntando nossos órgãos de inteligência, nós chegaremos a bons resultados. Uma parceria entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão da Verdade da Universidade de Brasília vai investigar a morte do educador Anísio Teixeira. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 1971, durante o regime militar. Professores, estudantes e familiares do educador e escritor Anísio Teixeira assistiram nesta terça-feira no Auditório Memorial Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, um documentário sobre o educador. Desejamos dar os seus cinco anos de curso, seus programas de leitura, aritmética e escrita, ciências físicas e sociais e mais, artes industriais, desenho, música, dança e educação. Anísio Teixeira nasceu em 1900, na Bahia. Ele se destacou por defender o acesso à educação pública de qualidade, universal, gratuita e laica, desvinculada de religiões. Em 1951, assumiu o que é hoje a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O educador também dá nome ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, onde foi diretor em 1952. Anísio Teixeira foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília, fundada em 1961. Dois anos depois, o educador assumiu como reitor aqui da UNB, mas o mandato dele não terminou. Em 1964, o golpe militar afastou Anísio Teixeira do cargo. Por isso, a UNB foi o local escolhido para a exibição do documentário e para selar a cooperação entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Memória e Verdade Anísio Teixeira da Universidade de Brasília. A parceria quer esclarecer a morte do educador, que aconteceu em 1971, quando ele foi encontrado sem vida no fosso de um elevador, no Rio de Janeiro. No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. Os integrantes das duas comissões querem ainda resgatar a verdade de outros fatos ocorridos durante o regime militar, como os desaparecimentos de três alunos do campus da UNB. Nós vamos poder apoiar os trabalhos de investigação sobre vários casos, o próprio caso, por exemplo, da morte do professor Anísio Teixeira, e também tudo o que ocorreu de repressão, de opressão em relação a professores e estudantes aqui na Universidade de Brasília. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada oficialmente em maio deste ano e já trabalha em parceria com outras comissões estaduais para investigar violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Nós estamos percorrendo todos os estados da federação, incentivando o que? Os estados, pessoas e administrações, os prefeitos nos municípios e as entidades todas da cidadania, como universidades, órgãos de classe, como a OAB, para criar essas comissões. E aí, porque o nosso mandato acaba daqui a um ano e meio. Mas a defesa da democracia pertence a todos nós e não pode acabar nunca. A Comissão Nacional da Verdade criou um novo grupo de trabalho que vai investigar o papel das igrejas durante a ditadura militar. O grupo vai se reunir pela primeira vez, agora no dia 8 de novembro. O Brasil vai conceder visto de residência permanente a refugiados de Angola e da Libéria que já vivem aqui no país. A decisão é do Ministério da Justiça. O refúgio concedido vai ser cessado e transformado em residência permanente porque Angola e Libéria alcançaram a paz após vários anos de conflitos civis. Se tratam de pessoas que já estão no país há quase 10 anos, integradas à nossa sociedade, já contribuem para o nosso desenvolvimento e, portanto, já até atendem os requisitos básicos para se tornarem residentes permanentes. Este angolano veio para o Brasil estudar. Cursa a Faculdade de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Em 2009, conseguiu o visto permanente e hoje trabalha como professor do ensino fundamental. Ele não está na condição de refugiado, mas acredita que a medida vai ajudar a muitos estrangeiros na conquista de um lugar definitivo para viver. Eu vi e convivi com refugiados em Angola, que saiam de outras províncias, iam para Angola, para Luanda, desculpa. É uma situação terrível. Eu não tive necessidade disso, mas tem pessoas que têm necessidade, sim, de serem acolhidas, de terem uma residência, né, porque saem de condições muito precárias. Os refugiados atingidos pela medida do Ministério da Justiça poderão requerer, junto à Polícia Federal, a residência permanente desde que morem no país há pelo menos quatro anos como refugiados, sejam profissionais contratados por instituição brasileira, tenham capacitação reconhecida ou negócio com capital próprio. A ideia é de que seja um movimento totalmente simplificado, sem maiores burocracias. Cada um receberá em sua residência uma comunicação individualizada e, a partir dessa notificação, ele terá 90 dias para se apresentar à Polícia Federal. De acordo com dados do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, são 4.650 refugiados vivendo no país, reconhecidos pelo governo brasileiro. A maioria é de origem africana. Os angolanos formam o maior grupo. Foram homenageadas hoje em Brasília 50 pessoas que trabalham para fortalecer a defesa civil ou que ajudaram a salvar vidas durante desastres naturais no Brasil. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, entregou as medalhas nas categorias Grau de Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Além de cidadãos comuns, a lista é formada por ministros, senadores e coordenadores estaduais e municipais de defesa civil. Durante a cerimônia, o ministro reforçou a importância de investimentos em tecnologia e também da parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para melhorar a previsão de catástrofes. E a partir do ano que vem, mais de 4.600 municípios cadastrados na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento vão receber máquinas retroescavadeiras e motoniveladoras para construção e recuperação de estradas. A ideia é melhorar o escoamento da produção da agricultura familiar. Os municípios que serão beneficiados têm até 50 mil habitantes e estão fora das regiões metropolitanas. O investimento com a aquisição das máquinas já soma mais de um bilhão de reais. Até o final deste ano, crianças das regiões centro-oeste, sul e sudeste vão receber doses de suplementação de vitamina A. A falta deste nutriente pode provocar infecções graves e até causar cegueira. A ação faz parte do Brasil Carinhoso, que tem a meta de reduzir a pobreza extrema em famílias com crianças de até 5 anos. Nesta unidade de saúde em Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás, oito funcionários receberam treinamento para implantar o programa de suplementação de vitamina A do Ministério da Saúde. E há dois meses, distribui o medicamento para crianças, de seis meses a cinco anos incompletos. Sem essa vitamina A, a deficiência pode prejudicar os olhos, que é a visão, que se chama cegueira noturna, infecções repetitivas, como diarreia, e sim para um melhor desenvolvimento da criança. A distribuição de vitamina A começou pelos municípios do Nordeste. Hoje está sendo ampliada para municípios do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em todo o país, 2 milhões e 600 mil crianças já receberam a dose do nutriente. A ação faz parte do programa Brasil Carinhoso. O programa será expandido de 2.052 municípios para 3.034 municípios brasileiros. Isso significa atender aproximadamente 7,8 milhões de crianças na faixa etária de seis meses a 59 meses. As crianças serão atendidas nas unidades básicas de saúde, tanto nas campanhas de vacinação, como na rotina do atendimento na UBS. Para receber o medicamento é simples. Basta ir ao posto de saúde e pedir, como fez Eliane. Os meninos Vitor, de 2, e Rafael, de 4 anos, receberam a dose do remédio na sala de vacina. Vitor chorou. Com Rafael, foi tranquilo. É importante pela saúde deles, né? Saúde para todo mundo, né? As crianças. Em casa, fica fácil entender por que Eliane se preocupa com a saúde dos filhos. É que nem sempre, na mesa, tem alimentos que contêm a vitamina A. Do bolacha, do leite, porque nem sempre eu tenho, né? Por isso que eu levo no posto de saúde. Eu tenho a vitamina A. É a vida da criança, né? Então ela está combatendo a várias doenças. Ela está aumentando, ela está melhorando o desenvolvimento e o crescimento da sua criança. Então a mãe, ela tem todo o direito. Ela chega somente chegando, pede, quer fazer a suplementação da vitamina. Ela imediatamente é atendida, tanto na triagem, como na sala de vacina, ou sim na sala do PSF. O número de casos de tétano no Brasil caiu mais de 40% em 10 anos, passando de quase 600 ocorrências em 2001 para pouco mais de 300 em 2011. A bactéria que causa o tétano está em quase todos os lugares. A doença pode ocorrer mesmo com um ferimento pequeno causado por objeto de metal, madeira ou vidro, como pregos, latas, restos de galhos de árvores que podem causar a doença. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A bactéria que causa o tétano está em quase todos os lugares. Mesmo um ferimento pequeno causado por objeto de metal, madeira ou vidro pode causar a doença. Salete cortou o dedo do pé com um alicate num salão de beleza. O corte inflamou, ela teve febre e procurou um posto de saúde. Falei com a enfermeira, que estava na salinha lá, e ela olhou o meu dedo e falou para mim que... Eu falei para ela que estava dando febre, que estava infeccionado. Ela falou que realmente está mesmo, então eu aconselho você a tomar a vacina. A vacina que previne o tétano está disponível de graça em todos os postos de saúde da rede pública. Ela protege por 10 anos. As gestantes precisam tomar reforço para evitar que a criança pegue a doença durante o parto. E a antitetânica durante a gravidez não tem contraindicação. Agricultores, trabalhadores da construção civil, manicures e outros profissionais que podem se ferir com objetos de metal, vidro ou madeira, também devem se imunizar. Da década de 60 para cá, o Brasil investiu muito nos programas de imunização e também houve um investimento muito grande na assistência ao parto, nos programas da mulher. Então, o tétano neonatal, que era um problema gravíssimo a partir da assistência domiciliar de baixa qualidade do parto, isso praticamente ficou diminuído na sua mínima expressão. Organizações sem fins lucrativos que desenvolvem projetos de economia solidária podem fazer parte de uma rede de cooperação. Serão investidos nos trabalhos 24 milhões de reais. Cebola, couve, taioba, cenoura, alface, beterraba. Tudo produzido sem adubos e pesticidas artificiais. Na produção agroecológica, as soluções para uma boa colheita estão na própria natureza. O salsão e o alho poró, por exemplo, quando plantados perto do repolho, repelem naturalmente algumas pragas. O resultado é um alimento saudável e ecologicamente correto. Nós produzimos um bom produto e não atingimos a natureza. O agricultor José Vitorino, de 52 anos, planta verduras orgânicas em Padre Bernardo, no Distrito Federal. Sempre trabalhou com a terra e foi assim que cuidou dos quatro filhos e da esposa. A família toda participa da produção agroecológica. Quando vê as mercadorias, os produtos na banca, eles até falam assim, dá vontade de levar tudo pra casa, de tão bonito que tá. Mas nem sempre foi assim. O pequeno agricultor, que hoje vende até por e-mail, quase desistiu de trabalhar com a terra. Antes nós plantávamos no convencional, né? E nós não estávamos dando conta. Já estava pensando em abandonar, assim, e procurar outro rumo, né? Deixar o terreno e procurar outro meio de vida. Tudo mudou quando o produtor recebeu orientações sobre autogestão e comercialização do Instituto Marista de Solidariedade. Aplicamos um diagnóstico onde nós entendemos o volume de produção, as principais demandas que eles têm, se é capital de giro, se é regularização fundiária, entre outros. E a partir daí nós voltamos com o que nós chamamos de soluções ou sugestões de soluções. Na verdade, o intuito não é de ter uma troca de conhecimento. Iniciativas como a do Instituto Marista podem participar da chamada Pública do Ministério do Trabalho e Emprego para a formação de redes de cooperação solidária. O edital quer reunir instituições que promovam a economia solidária e articulem atividades de produção e prestação de serviços entre trabalhadores, produtores autônomos e familiares. Há uma população hoje em torno de 7 milhões de brasileiros que vivem da economia solidária e que nesse sentido precisa de políticas públicas, de recursos públicos para a sua sustentabilidade. Eu trabalho já há 40 anos na agricultura e eu até falava com um jovem ontem e falei assim com 10 anos eu estou fazendo o que com 30 eu não fiz. O valor repassado aos projetos varia de 1 milhão a 4 milhões de reais. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério do Trabalho. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música